Calçadas esburacadas, de tamanhos diferentes, em alguns pontos ela nem existe. Nossa equipe de reportagem foi às ruas e registrou calçadas em vários bairros da cidade em péssimas condições e a população não está nada satisfeita. Ser pedestre em Muriaé é um desafio diário. Isto porque as calçadas que deveriam ser locais para se transitar em segurança estão em condições precárias em vários locais. Ao longo da avenida Dante Bruno, uma das principais do bairro Dornelas, o que a gente mais vê é buraco e calçamento arrancado. Nelcy sempre usou o espaço para fazer caminhada, mas segundo o morador, a calçada está ficando intransitável. Ela está em precárias condições, o pessoal tem subido com caminhões. Desde que foi construída praticamente manutenção zero. A passagem ali é estreita, correndo risco de pessoas escorregarem e caírem até as margens do rio. A situação se repete em outros trechos. Neste aqui, conhecido como Via Saúde, um grande pedaço arrancado da calçada obriga os pedestres a andarem pela rodovia para terminarem a travessia. No bairro São Francisco, as calçadas também estão em mau estado. Quando o problema não é a falta de manutenção, os entulhos, o lixo e o mato é que tomam conta do que deveria ser uma área de passagem para os pedestres. Se em alguns pontos da cidade as calçadas estão danificadas, em outros elas nem existem. Aqui, por exemplo, no bairro Santo Antônio, existe este barranco aqui que não respeita o limite de calçada. Então os moradores que passam subindo ou descendo pela rua têm que sair da calçada e passar pelo meio da rua. Quando tem um carro estacionado bem em frente, a situação é pior ainda. E a Maria Neide conhece bem esta realidade. A gente está subindo os carros, quase passam em cima da gente. Tem que passar pela rua, não precisa passar do lado de lá que tem um pedacinho de calçada. Já fui quase para o pé pelado aqui uma vez. Isso acontece porque várias calçadas de Muriaé estão fora do padrão exigido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. O órgão prevê que elas respeitem o limite mínimo de 1,20m de largura. Passando rapidamente pelo bairro José Cirilo, é possível perceber que isso não acontece. Enquanto umas calçadas são bem largas, outras mal comportam uma pessoa. A secretária de obras públicas do município explica de onde vem esse problema. Essa padronização varia muito porque tem muita calçada antiga que tem uma certa dimensão que hoje não adequa à questão de acessibilidade. Nem para um portador, nem para qualquer outro tipo de pedestre. Segundo a secretária, a prefeitura planeja mexer nas calçadas a partir do final de março, quando deve ser concluído o plano de mobilidade urbana do município. Estamos aguardando a conclusão do plano de mobilidade urbana que vai vencer uma lei e nós vamos fazer as audiências públicas e propor à população um planejamento. Então a população vai participar com certeza, discutir. A partir daí vão ser propostas ações, projetos para serem plantados na cidade. Então a população vai ser propostas ações.